E como chegar na loja de fábrica Adriele Kids? Nós estamos aqui no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante, vai vir direto nesse corredor até o final. Chegou aqui, você vira à esquerda. Vamos lá? Chegamos na Adriele Kids, loja 1001 e 1002 do Shopping Azulão, primeiro andar. Gente, tantas novidades e chega a reposição toda semana. É show demais essa loja. É sucesso demais, é aqui nessa loja Adriele Kids. Olha só, shortinho. Tanto no infantil do 2 ao 8, como no tamanho maior por R$ 21,99, com variações de lavagem. Maravilhoso, né gente? Olha só. Cada um mais do que o outro e o melhor de tudo, meus amores, vocês não podem sentir o cheiro. Perfumado, maravilhoso mesmo. Jeans bem gostoso, bem perfumado. Olha que lindo. Variações de modelos de estampa, ó. Aqui na Adriele Kids. Tanto tem do 2 ao 8, como do 10 ao 16. Do 2 ao 8, do 10 ao 16, por R$ 21,99. Olha só que legal também, opções de lavagem, uma lavagem mais clarinha. São modelos 100% jeans, olha a modelagem atrás, ó. Tá? 100% jeans, com esse valor bem bacana. Tanto no tamanho menor, como no tamanho do 10 ao 16, R$ 21,99. R$ 21,99. Arara, repleta de modelos. E aquelas calças, o Adleg do 2 ao 8, também temos com variações de estampas, ó. De lavagem. Chega novidades de reposição aqui toda semana. É por isso que eu estou sempre buscando aqui, pra trazer pra vocês. O precinho de fabricante de R$ 35,99, tá? Com variações de modelos, com distróides, sem distróides, com diferenciação de estampas. Shortinho de couro fake, meus amores, por apenas R$ 20,00. Chegou agora, é novidades, ó. Olha que lindo. Tem esse detalhe aqui, ó, na lateral, com o bolsinho, acompanha a faixinha. Tem cores variantes, por apenas R$ 20,00. Couro fake. Tem uma qualidade excelente, ó. R$ 20,00 apenas. Então, confira tudo via WhatsApp no catálogo. E na malha crepe, também temos, por apenas R$ 20,00. Repara que ele acompanha a faixinha. Tem esse detalhezinho aqui, ó. De bolinha de pérola. Por R$ 20,00 apenas. Olha só o vermelhinho, pra final de ano, agora, para o Natal. R$ 20,00 também. O branquinho, pra final de ano, R$ 20,00 também. Tá show demais, né? Então, corre e aproveita. Olha só. Shortinho juvenil, por R$ 21,99. Repara que ele tem bordado. Esse bordado de guarda-chuvinha. Tem na lavagem mais escura e também na mais clara. Do R$ 10,00 ao R$ 16,00, por R$ 21,99. Olha só que maravilhoso. Esse aqui tem o bordado de girassol, 100% jeans. Esse aqui com bordado de melancia. Repara que esse aqui, ó. Tem uns botõezinhos vermelhos. Show demais, né? Tem uma arara aqui repleta, meus amores. Ó. De modelos, de lavagem, tá bom? Então, confira tudo no catálogo. A loja manda catálogo pra vocês pra comprar aqui na loja presencial. Acima de 8 peças. Você já leva no atacado pra revenda, né? Acima de 8 peças. E pra enviar acima de 10 peças, também a loja faz envio pra todo o Brasil. Calçol de leg nós temos do 2 ao 8 e do 10 ao 16. Todos esses valores aqui, bem bacana, de R$ 35,99. Os modelos com coração, com borboleta, com várias estampas diferenciadas. Também temos as pretas, ó. Por R$ 37,99. Com variações de estampas aqui, ó. Variações de dizeres, de estampas. Com esse valor bem bacana. Calça cargo, ad-leg também, no jeans, ó. 100% jeans, por R$ 37,99. Também temos modelos de skinny, por R$ 29,99. E mais opções aqui, ó. Das ad-leg, tá? No juvenil. Tanto no infantil, como no juvenil, tá? Com esse valor bacana de R$ 35,99. A ad-leg. Então, confira tudo, meus amores, no catálogo, via WhatsApp. Muito legal essa loja que eu trago sempre pra vocês. Toda semana chega novidades, reposição. A loja trabalha aqui com uma variedade bem bacana. Trabalha também com moda adulto, ó. Tá? Que vocês vão poder conferir tudo no catálogo também, tá? Que a loja vai estar passando aí pra vocês modelos, valores. Vindo a loja, fale do canal. Você vai estar ajudando o meu trabalho. Mas lembre-se, meus amores, que a loja envia pra todo o Brasil acima de 10 peças, ok? Loja de confiança que eu trago sempre pra vocês. Deixa aí uma curtida e se inscrever no canal. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.